Olá, seguidores e ouvintes de O Liberal, eu sou Camila Guimarães, repórter do Grupo Liberal, e hoje nós estamos conversando aqui sobre o direito de crianças, especialmente de crianças autistas, no Pará. Para falar sobre o assunto com a gente, nós estamos na companhia de Nay Barbalho, que é advogada e também coordenadora de Políticas Públicas para Autismo no Pará. Boa tarde, Nay, tudo bom? Boa tarde, Camila, tudo bem? Seja muito bem-vinda, nós agradecemos a tua presença, esperamos que a gente possa aqui tirar bastante dúvidas, esclarecer bastante o assunto. Eu espero também, agradeço o convite e boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Para começar, Nay, eu queria que a gente conversasse sobre crianças e atendimento às crianças nos mais diversos locais, mas especialmente na saúde e na educação, né? Nós temos ouvido falar de casos recentes de desrespeito, de destrato, especialmente com crianças autistas, pessoas autistas. E quando a gente fala de crianças, o que a gente deve esperar, o que é necessário para que elas tenham um atendimento especializado e humanizado? É importante destacar, primeiro, a grande demanda que a gente tem por esse atendimento, né? Em todas as redes e é uma rede complexa. E essa demanda, ela não é somente de crianças, né? A gente tem muitos jovens e adultos em busca desse atendimento qualificado. Quando a gente fala de atendimento a pessoas com autismo, a gente está falando de uma rede que pode se dar no viés da saúde mental, por exemplo, que são os CAPS, os CAPSIS, no viés da reabilitação, que são os CERS, que a gente chama, centros de reabilitação, no viés da atenção básica, por exemplo, nos municípios, no viés das clínicas particulares, dos planos de saúde. Então, é uma rede muito ampla de atendimento e o mais importante é que ele seja um atendimento qualificado, capacitado, baseado em evidências científicas e humanizado. Então, a gente precisa que os profissionais, que são profissionais aí não só formados por médicos, mas também uma equipe multidisciplinar, seja qualificado dentro dessas práticas, que são 28 práticas que existem para o atendimento da pessoa com autismo. Então, isso envolve terapeuta ocupacional, psicólogo, fonodiólogo, educador físico, pediatra, psiquiatra, neurologista, uma rede aí de profissionais, estou falando da área da saúde especificamente, é óbvio que existe a rede da educação. E quando a gente fala desse atendimento, esse atendimento ele acontece desde o momento que eu entro no espaço, então o espaço ele deve ser adaptado de maneira física também para esse atendimento, ou seja, um espaço que seja com muito barulho, ele não é acessível, né? Que tenha muita espera, até um espaço adaptado com servidores, com funcionários, e com a própria equipe de atendimento capacitada para esse atendimento específico. E quando a gente vê esses casos acontecendo, como recentemente, né? De uma mãe que foi expulsa de uma clínica psiquiátrica pelo próprio médico, como a gente interpreta esse tipo de atitude? Porque logo após o caso, o jornal recebeu outras denúncias de outros casos, né? Tu também comentou que outras denúncias surgiram sobre o mesmo profissional. É falta de conhecimento? É falta de saber como se trata com esse público, com a pessoa autista? Olha, cada caso é um caso, mas nem sempre é falta de capacitação, né? Às vezes é falta mesmo de humanidade, de sensibilidade. Então, esse caso recente que nós tivemos, eu não vejo exatamente como uma falta de capacitação. Eu vejo mesmo como uma falta de sensibilidade, né? Para um caso específico. Pelas imagens, você percebe que é uma mãe, uma criança de seis anos, um médico abrindo a porta do consultório e colocando ele para fora. Colocando os dois para fora. Ali, tem algumas situações que me preocupam. Uma, a principal delas, que é o fato do próprio médico colocar para fora um paciente, uma criança, né? De seis anos. Nada justifica. Então, se a criança, de alguma forma, partiu para cima dele, o que ele fez para conter? Existem metodologias de contenção, metodologias de manejo. Se essa criança está nesse estado, ela está precisando desse apoio do profissional. E a mãe também está precisando desse apoio, né? Será que ela não está ali para aprender a manejar? Será que ela não precisa regular uma medicação? Então, a opção jamais é colocar para fora do consultório. Isso eu posso garantir a você. E a outra cena que me preocupa, especificamente desse fato que a gente está comentando, é o fato de que as pessoas na espera, elas apenas assistem. Tirando a pessoa que fez a filmagem e que, graças a isso, houve uma exposição do caso, as outras pessoas simplesmente assistiram caladas. Então, assim, em nenhum momento foi questionado por que aquilo estava acontecendo, né? Por que o médico estava colocando aquela pessoa para fora. As pessoas, em nenhum momento, tentaram entender aquela situação para ajudar aquela mulher. Ou foram atrás dela, ela estava precisando de ajuda. Então, eu acho que o problema hoje do atendimento, né? Da falta do atendimento ideal, ele não está apenas na equipe de saúde. Ele está ali em muitos atores, né? Digamos assim, que fazem parte dessa rede e a sociedade é uma delas também. E não é tão recente que a gente vem falando sobre autismo, sobre pessoas com autismo e das várias formas que o autismo pode se manifestar, porque também tem isso, né? Não é um perfil só. Não existe um único perfil de autista, né? De pessoa autista. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma lei nacional de 2012, voltada para o direito de pessoa autista. E no Estado, uma lei estadual desde 2020. Isso. O que essas leis garantem ou visam garantir para esse público? O que eles deveriam esperar que já tenha de direitos garantidos e, infelizmente, ainda não tenha, assim? Em 2012, foi promulgada, foi sancionada a Lei 12.764, que é a Lei Berenice Piana. E essa lei, ela equipara o autismo a uma deficiência. Então, assim, é um avanço gigantesco, porque pessoas com deficiência têm uma série de direitos se comparado a pessoas que não têm deficiência. Então, o autismo estava ali no limbo, né? Digamos assim. Então, essa foi uma lei que considerou o autismo uma deficiência para todos os fins legais. No Estado do Pará, em 2020, o governador Helder Barbalho sancionou a Lei 9061, que cria uma política estadual de proteção aos direitos da pessoa com TEIA. E, dentro dessa legislação, traz uma série de instrumentos para executar essa política. Uma delas é a criação de uma coordenação dentro da CESPA voltada para essa política pública. Mas, é importante destacar que, depois dessa lei, 9061 de 2020, outras leis vieram que garantem uma série de direitos também. Então, eu tenho legislação, por exemplo, que retira prazo de validade do laudo que atesta autismo. Eu tenho legislação que cria espaços acessíveis. Eu tenho legislação, por exemplo, que proíbe a soltura de fogos com estampido. Então, assim, uma série de leis garantidoras de direitos e que a gente precisa lutar também para que elas sejam executadas na prática, para que a gente tenha esse direito garantido. Como tem sido a divulgação desses direitos, acho que talvez muitas mães não conheçam ainda esses direitos, mães responsáveis de modo geral, né? E que, quando ela se depara numa situação em que o outro prestador de serviço, seja ele qual for, não conhece, como ela vai tentar se garantir, né? Como ela vai se defender? Sim. É muito boa essa pergunta, porque hoje eu entendo que há ainda uma imissa falta de conhecimento dos seus direitos. As famílias não conhecem os seus direitos. E, quando passam por essas situações, acabam até se sentindo paralisadas, né? Por onde eu começo? Então, é importante que os canais do governo do Estado, a gente está sempre publicando essas legislações, reforçando, de vez em quando trazendo à tona de novo essas legislações. Mas, existe um caminho a ser trilhado quando há um direito desrespeitado e eu acho importante a gente trazer isso aqui. Hoje, nós temos no Estado do Pará uma delegacia especializada em direitos da pessoa com deficiência. fica localizada ali na Domingos de Marreiros. Então, se você tem algum direito desrespeitado, se você sentiu, se você não está tendo acesso a essa rede, tanto de saúde, de educação, quanto de assistência, é importante fazer o registro nessa delegacia. Até porque eles fazem um balanço daquilo que está sendo mais trazido para eles e aí fazem mutirões para campanhas de conscientização, abrem os inquéritos. Então, assim, é importante saber. Muitas pessoas não sabem da existência dessa delegacia, porque realmente ela é recente no Estado. E sempre que a gente faz o registro desse desrespeito, a gente tem como buscar o Ministério Público também. O Ministério Público, ele tem como função primordial a fiscalização do cumprimento de legislações. Então, também é um órgão fiscalizador, é um órgão que cobra dos entes, que cobra da sociedade como um todo o cumprimento de leis. Então, acho que são os dois vieses mais importantes que eu sempre indico, que eu sempre oriento, é registre o acontecimento, registre o fato e acione o Ministério Público também para acompanhar essa ação, para entrar como ação. E quando a gente fala sobre sensibilizar as pessoas, conscientizar as pessoas, retomando aquilo que eu falei, de que o autismo se manifesta de várias maneiras, não existe um perfil único de autista. As pessoas também precisam se sensibilizar para entender que vai ter autistas com necessidades diferentes, no trato, no falar, por exemplo. Então, que tipo de cuidados ou que tipo de gestos, atitudes podem vir a ser agressivas para uma pessoa autista que provavelmente para alguém que não é autista não afetaria tanto? É importante a gente entender que o autismo é um espectro. Como um espectro, eu tenho... Nenhum autista é igual ao outro. Eu tenho níveis de suporte diferentes, portanto, eu tenho, por exemplo, o autista de nível de suporte 1, que é uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência intelectual, não se comunica muito bem. E tem algumas questões, por exemplo, pode ter algumas questões sensoriais, alguma questão de interação social. E tem até o autista nível de suporte 3, que ele pode ter uma deficiência intelectual grave, ele pode não se comunicar, não ser verbal, isso é comum. Então, assim, é preciso entender, porque às vezes a gente coloca todo mundo no mesmo bolo e não é assim. E talvez essa seja uma das grandes dificuldades no atendimento da pessoa com autismo. O que a gente não deve fazer? Primeiro, a gente não deve infantilizar jovens e adultos. Sabe quando você tem uma pessoa com autismo e você fala com o responsável, ou então fica tratando como criança, isso é muito ruim. Falar alto, segurar de alguma forma. Então, assim, formas de abordagem agressivas, formas de abordagem muito forte, muito pesada. Então, assim, existe uma série de cuidados nesse manejo. O mais importante é que a gente trate com naturalidade. Ou que a gente pergunte como você gostaria de ser tratado. Eu posso abraçar você, eu posso falar com você, eu quero falar... Sabe, a gente... Ninguém é obrigado a saber sobre o autismo, né? A ser um especialista em autismo. Mas a gente é obrigado a ter urbanidade, civilidade, respeito. E para isso, a gente pode, deve perguntar como é que essa pessoa gosta de ser tratada, quer ser tratada. Eu acho que isso nem vale só para o autismo, né? Acho que isso vale para qualquer condição que a gente tenha na sociedade. Tu mencionou também que o Pará tem um sistema já estabelecido e se estabelecendo, né? Também crescendo. em relação a essas pessoas. Tu poderias pontuar, assim, quais os principais serviços, onde as pessoas encontram apoio para diagnóstico, para tratamento? Pode fazer essa pontuação? Sim. O governo do Estado, a partir de 2020, que foi promulgada a política estadual, ele vem, assim, promovendo uma série de ações, né? De políticas públicas e hoje já é referência no Brasil em termos de política pública voltada para o autismo. Então, por exemplo, nós criamos os NATEAs. Os NATEAs são núcleos de atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista. São centros de reabilitação com equipe multidisciplinar baseada em evidências científicas para pessoas com autismo. Hoje, nós temos NATEA em Belém, NATEA em Capanema, em Tucuruí e temos em Obra em Marabá, em Altamira, em Santarém e em Breves. O próximo a inaugurar vai ser o de Marabá. Então, nós descentralizamos o atendimento especializado à pessoa com autismo, que antes era somente concentrado aqui em Belém do Pará, dentro do CI. Além disso, nós criamos o CETEA. O CETEA é um instrumento também de atendimento a pessoas com autismo, mas que é o primeiro laboratório de formação profissional do Brasil. Então, ao lado das salas de atendimento, existem salas espelho, onde os alunos profissionais de saúde de vários municípios do estado, de todos os municípios do estado, podem passar lá um período para se capacitar, voltar para o seu município e atender dentro das evidências científicas. Além do mais, o estado do Pará criou a primeira base de dados sobre o autismo no Brasil, através da carteira de identificação, a CIPTEA. E para nós, isso foi muito importante, porque mostrou que quase 50% dessa base de dados é de jovens e adultos, e não apenas de crianças. Então, as políticas públicas foram pensadas para todas as idades. E aí, começou as parcerias, por exemplo, com o SEBRAE, para empreendedorismo, inserção no mundo do trabalho, de jovens com autismo. Nós temos o projeto Norteia Pará, que faz isso. Parcerias, por exemplo, com a SECULT, através dos festivais, onde a gente coloca essas pessoas com autismo e dá visibilidade para elas nas apresentações, e muitos deles já estão, inclusive, profissionalizados. Nós criamos as primeiras salas de acomodação sensorial do Novo Mangueirão. É o primeiro estádio do Brasil com duas salas de acomodação sensorial. Uma demanda imensa, reprimida, pessoas que não iam para o estádio, porque, obviamente, o estádio não é um lugar acessível para pessoas com autismo por conta do som, da quantidade de pessoas. Então, isso também foi um avanço do Estado poder proporcionar a essas pessoas esses espaços. Criamos muitas capacitações, como o projeto Capacitar para Incluir, por exemplo, uma parceria com a Escola de Governança, onde sete municípios tiveram a capacitação. Fizemos a primeira especialização em autismo pela UEPA, Universidade do Estado do Pará. Então, assim, uma série de legislações também aprovadas. Criamos a Feira do Empreendedorismo Inclusivo, uma feira onde as pessoas com autismo e os seus familiares podem ter uma renda extra, porque o que acontece hoje, muitas das vezes, as famílias, elas não podem ter um emprego formal, porque elas precisam do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Então, elas não podem ter uma renda e elas ficam ali vivendo quase que naquele que a gente chama critério de miserabilidade. Essa é a verdade. Então, a gente promove esses eventos para gerar renda e também visibilidade para a habilidade dessas pessoas. Porque, veja bem, nós temos pessoas com autismo que têm talentos incríveis e têm dificuldade de comunicação, têm dificuldade de interação. como é que vai fazer a venda de um produto? Então, nós auxiliamos essas pessoas a poderem vender o seu produto, ter uma renda e ser valorizado no seu trabalho. Perfeito, Nay. Te agradeço pela tua participação. Agradeço também a quem acompanhou a gente até aqui. E mais sobre esse assunto, a gente vai estar sempre falando em oliberal.com e eu convido todo mundo que assistiu a também acessar e estar acompanhando por lá. Nay, muito obrigada de novo. Nós contamos contigo para outros momentos para falar mais sobre esse assunto. Eu agradeço a oportunidade, o espaço de poder falar um pouquinho dos direitos, das garantias e dizer, só para finalizar, que a responsabilidade pelo atendimento da pessoa com autismo, ela é uma responsabilidade mútua de muitos atores, dos municípios, do governo do estado, do governo federal, dos planos de saúde e que se todo mundo fizer a sua parte, que é o que não vem acontecendo, mas se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai ter sim um país mais inclusivo.